O que que é isso? E nem aí, gente. Nossa. Oi, meus chuchus! Oi, chuchinhas! Lindos e maravilhosos! Então, hoje eu tô aqui com a Raquel, porque hoje nós vamos jogar todas as minhas slimes fora, todas as slimes no lixo. Estou aqui com as slimes. Hoje em dia eu tenho bem menos slime, até porque eu faço menos slime. E hoje é o dia que a gente vai jogar as mofadas fora e as que não são mofadas, a gente vai misturar, ver como ela vai ficar e depois também jogar fora. Mano, mas você vai jogar tudo, tudo fora? Sim. Você quer? Não quero! Bom, não esqueça de dar like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Então, bora lá pro vídeo, vamos lá. Começar a ver essas slimes. Bom, primeiramente temos essa slime. Tá muito aguada. Tá aguada, porém, não tá mofada. Coloca ela aqui. Você que sabe. Gê, ele tá aguadinho. Ó, a gente tá com ativador de churrucas aqui, caso precise depois. Temos um potinho eliminado. Vamos lá, próximo. Tem bastante glitter nessas slimes? Tem. Nossa, tá fedendo essa. Tá fedendo? Joga fora. Eca! Viu, Raquel? Porque tem que jogar as slimes no lixo. Não adianta. Eu acho que tampou. Será? Eu acho que deve estar tudo estragado, esses slimes. Ah, não, 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 não. Não adianta. Vamos lá. Próximo slime. E pra deixar bem longe. O que é essa, gente? Estamos bem longe. Os filmes. Os filmes? Não, algum tamanho disso? Sei lá, se tu faz. Não. Não. Tira, tira. Vai misturar ou vai jogar fora? Joga fora. Então joga fora. Até os leite moça. Joga tudo fora. Nada se aproveita. Não. Sim. Não. Tem que jogar fora, Raquel. Tá feia, tá ruim, tá dura. Mas nos filmes. Compra novos. Aqueles lá, joga fora. Vamos ver essa. Quem? Joga fora. Joga fora? Olha isso. Gente, até agora nunca foi sustentável, normal. Só mole, dura. É, porque já faz muito tempo que elas estão guardadas. Vai lá, próxima. Próxima. Vamos ver. Muito feia. Muito. Então mistura. Mexa, não. Ah, eu sei qual que é essa, gente. Cola firmex. Firmex é boa. Firmex tá boa. Tchau. Não. Ô, Raquel, por você não joga nenhuma. Não. Meu caneco. Não. Joga assim. Vamos lá. Continuar. Que slime é essa, gente? Não faço ideia. Isso é novo? Joga fora. Você não concorda, Raquel, em jogar até as mofadas? As mofadas, sim. Ai, não tá. Mas as outras que estão boas, não. Por enquanto, eu não vi quase nenhuma boa. Na verdade, nenhuma tá boa. Só da Firmex. É, só da Firmex mesmo. E agora o barulho que vocês colocaram ali. Vai, continuando. Mostra aqui. Fedida? Fedida, joga fora. Você concorda, Raquel, em jogar uma fedida fora? É, é só colocar essência. Ah, daí fica misturada. Pela Raquel, nenhuma, gente. Nenhuma tem que ser jogada fora. Quer guardar um pedaço, não, dessa pra você colocar a essência e ficar misturada? Cheira de catinga com a essência de banho. Gente, se vocês perceberem que a slime de vocês tá fedida ou tá mofada, tem que jogar fora. Não se iluda por essa carinha ali, ó. Não se iluda. Vai, continuando. Vamos ver, mostra aqui. Joga fora. Ah, tá muito fedida. E sabe o que é bom de jogar slime fora? Tem mais um lugar no guarda-roupa pra guardar slimes novas. Ó, a salveirinha. Próxima. Mofo. Mostra aqui. Ui, mofo. Vai, joga fora. Mas eu não quero sentir cheiro ruim. Muda de lado, então. Vai pro lado da mana, lá do outro lado. Não quer sentir cheiro ruim, muda o lado. Próxima slime. Mofo. Deixa eu ver. Hum, joga fora. Raquel, faz uma carinha feliz pra slime que tá sendo jogada fora. Eu não vou misturar nem essa e nem essa. Não. Vamos lá, gente. Próxima slime. Slime com pizza. Parece normal. Sem cheiro? Então põe lá pra misturar. Olha só quantas a gente tem aqui pra misturar. Só duas. Agora três. Joga lá. Qual é essa? Uma base. Nossa. Pelo jeito não vai ser jogada todas fora? Não. Nossa, isso tá muito boa. Vai pro lixo ou vai misturar? Vai pro cantinho do nada. É, sempre é bom dar uma revisada nas slimes, Lau. Você encontra slimes que você já tinha esquecido. Porque ela tá muito doce. Claro que ela tá meio grudenta, porque eu nem sabia que eu existia. Uma base prontinha. Vamos lá. Então, salva um slime. O que que é isso? São duas slimes. Como é que vocês me fazem uma coisa dessa? Primeiramente, eu não consigo tirar esse outro pote. É, abre aí dentro do lixo. E nem aí, gente. Nossa. Uma água luxo. Muito lojento. Raquel, essa aqui é a slime com maçareia. Não. E agora? Ela não tá boa. Pode jogar fora. Não coloca ela ali? Quer misturar? Não, tá pedido. Então, mistura. Aí, pronto. Tá. Agora, eu tenho que tirar esse outro pote. Será que vai sair? Isso é melhor você jogar esses dois pote fora. Próximo slime. Um pedaço da outra slime. Olha, isso é uma obra de arte, gente. Fazer um museu das slimes da Roberta. Mostra aqui. Eca, joga fora. Gente, como é que consegue movar tanto assim? Nossa, eu não sabia que eu tinha tanto slime na minha casa. Ah, essa aqui sem chance. Que slime que é essa, Roberta? Essa aqui é uma gloss que eu fiz com cola... É aquela da slime de mãe versus slime de filha. Aham. Essa aqui é uma gloss com cola branca e cola transparente. Não vai jogar essa fora, então? Não. Mais uma salva. Já temos duas slimes salvas. Vamos lá. Quem que tá ganhando? A slime salva, a slime que vai misturar ou a slime jogada no lixo? A slime jogada no lixo. Vamos ver como é que tá isso aqui. Certo. O slime é essa? Não sei. Tá boa? Tá fedida? Tá fedida? Não. Então põe pra misturar. Nossa, essa slime tem muito glitter. É uma clear? Clear? Parecia, parece que é... É clear? Acho que é aquela que ela tá exagerando ali. Ah, deve ser. Salva, salva, salva. Não. Não, joga ela pra misturar. Essa que eu aperto de cima dura. Essa aqui. Essa aqui, gente. Como é que ela tá? Mostra aqui. Ela não parece, tá? Não, eu não. Mas ela é muito fedida. Joga fora. Ui, ui, ui. Tá dura? Deixa eu ver. O que é isso? Nossa, ela tá parecendo, sei lá, um doce, ó. Que é da Neninha? Doce de Mocotó. Nossa, ela tá muito dura. E ela não sai do potre. Posso tirar com o potre? Pode, vai. Gente, olha isso. Tá tirando os pedaços. Realmente parece doce de Mocotó. Tem até consistência. Parece, né? Aí. Nossa. Vai lá, continuando. Tá pedido. Tá difícil, né? Essa aqui. Essa não. Essa salva, salva, salva. Não, mostra aqui. Salva. Vamos levar essa aqui pra misturar. Salva. Você nem mexe nessa. Mas salva. Não, essa põe pra misturar. Não. Não. Gente, peguei a saciência da Léo. Ela não tá pedida. Mas ela tá mole. Então, vou colocar ela aqui. Tá subindo o nível de slime pra misturar. Mas eu acho que tem mais pra jogar no lixo. Será? Meu pai. O que é isso? Gente, olha isso. Logra no lixo. Continuando. Essa da mesma marca da gelulé. Não tá pedida. Não. Não tá mofada. Joga pra misturar. Essa da slime. Essa aqui faz tudo. Praticamente essa daqui quase nem mistura. Ótimo. Vai guardar, vai misturar, vai jogar fora. Joga fora. Não, já. Não sai. Tá até confundindo, gente. É muita coisa. Vamos lá. Opa. Essa eu acho que ia ser jogada fora mesmo. É. Ela tá estrela. Então joga fora. Gelelé novamente. Essa aqui eu vou jogar fora. Tá com umas camadas. Deve ser da época que a gente misturava, né? Sim, deve ser. E essa daí? Nossa, tá muito dura. Faz um pirulito. Joga fora. Ui, não. Nossa, o lixo já. Tá aumentando o lixo. Ui, que meleca. Vai lá. Tem muitas pela frente. Vamos lá, Roberta. Tem muita puri agora, gente. Como é que ela tá? Muito dura? Pedida. Joga fora. Nossa, não dá pra misturar isso daí. Tá dura, né? Não. Vai pra misturar. Deixa fora. Mais uma. Essa tá dura. Essa não vai misturar mesmo. Joga no lixo. Uma quimeleca. Vamos ver se é. Ah, essa tá boa. Cheia de cabelo e se... Leca, joga fora. Ui, tá diminuindo. Mas ainda tem muita. Super slime. Super slime, tá boa. Então... Salva. Salva. Põe pra misturar. Salva. Pode pôr pra misturar. Mais uma da slime. Misturadinha. Essa aqui é daquelas de cheirinhos. Você já... Antes tava com cheirinho bom, agora a gente tá com cheirinho. Joga fora. E aquela é bonita, né? Eu lembro disso. A minha mãe colocou duas slimes em uma só. E daí ficou assim. Então, tchau. Joga fora. É, a de joga fora tá ganhando muito mais do que a que vai ser misturada. Mais uma aqui, ó. Da joga lé. Essa tá boa, então eu vou colocar aqui. Vai lá. Bora lá. Ah, essa aqui. É uma pane da Elite. E ela é tipo... Ela parece uma água, gente. Olha isso. É. Joga fora. Ou vai misturar? Joga fora ou misturar? Joga fora. Tá diminuindo. Misturar. Misturar. Nossa, eu lembro da tisalinha. Ela era boa. E agora está? Ela era boa. Como eu tinha falado, ela era boa. Joga fora. Vamos lá. Mais uma flor, hein? Essa aqui é de pum. Vai, de pum. Misturar. Ela tá ganhando. O que é isso? Será que é? Sei lá. Joga fora, hein? Próxima. Fora. Olha. Primeira vez que a Raquel falou fora. Próxima. Gente, tem tanta lítara aqui que até foi totalmente lítara. Verdade. Ó, mais uma gelé, ué. Vai misturar, né? Vai misturar, né? Ó, que bonita, cara. Bonita mesmo. Mais uma gelé. Nossa, gente, tem muita gelé. Essa, a gente joga fora. Uh! Uma Cley. Tá boa, põe pra misturar. Nossa, tem que ver a cor dessa aqui, Cley. Tá diminuindo. Tá diminuindo. Cosmética. Cosmética. Parece um ranho. Que masquinha tá fazendo? Joga fora. Não, não. Pode jogar fora. Faz 500 anos que você não sabe que ela existe. Joga fora. Joga fora pra comprar novo. Não, não, avô. Ai, não, tipo, eu quero pra ela aqui. Você tem que ver com isso. Não, bem, você. Separa essa por ela, então. Pode separar. Parece uma cor. Parece mesmo. Joga fora. Continua a super design. Olha. Tá bonita, né? Tem mais lá em que a gente tem aqui. Misturar. Joga fora. Vamos lá. Vai jogar fora ou misturar? Misturar. Nossa. Como que tá essa? Muito dura? Então põe pra misturar. Misturar ou jogar fora? Misturar. Vai sair daqui a pouco. Então põe pra misturar. Mais uma. Olha isso, olha isso. Ai, joga fora isso aí. Vamos lá. Essa daí. Vai misturar ou vai jogar fora? Não. Não. Por favor, não. Salva pra Raquel. Essa daí, Roberta. Salva. Beleza. Vai lá. Isso aqui. Misturar ou joga fora? Guardar. Próxima. Ih, guardar também. Guardar também. Guardar também. É, tem as queridinhas da Raquel. E essa? Isso é que ela vai mecando. Ai, tá boa. Então põe pra misturar. Misturar, guardar ou jogar fora? Essa daí é muito boa, gente. Sério. Vou guardar. Ah, então mais uma salva. Latam bufa. Uh, joga o latam bufa fora. Penúltima. Pronto. Raquel já disse que vai guardar. Acabou. Bom, gente. Aqui está a slime. Aqui não foi jogada fora. Essa aqui é a misturada. Aqui estão as salvas. E aqui estão as que foram fris. A maioria, né? A maioria. Agora a gente vai tentar misturar tudo isso. E fazer uma slime gigante. A gente não sabe se vai ficar boa, né? A Roberta está com o ativador ali. Vai começar a colocar o ativador pra ver se vai misturar. Vamos lá. Vamos lá. Olha isso, gente. Eu estou... Eu acho que não vai passar uma cor feia. Não, acho que não. Porque não tem cor escura, né? A maior parte das cores é rosa e roxa. É. Olha. Vai misturar com glitter cinza. Talvez ela fique um pouco cinza, assim. Ah, é glitter, não é? É. Verdade. Será que vai ficar uma slime bonita? Aham. Sim. Bom, a Roberta vai mexer ali. Você já volta pra mostrar como é que ficou, né, Ro? Posso colocar na mesa? Pode. Então, até daqui a pouquinho. Bom, gente. Misturei aqui. Na verdade, nem deu pra misturar muita coisa. Porque acho que não tem jeito. Olha isso. Essa aqui é a slime. A cor não ficou feia. Ela tá meio galáxia, eu acho. É, ela tá galáxia, até. Galáxia. É verdade. Mas, a consistência ficou bem, Rui. Então, bora pro lixo. Acho que tem 5 quilos de slime do pro lixo. É isso daí. Vamos ver. Quantos quilos você acha que tem aí, Ro? Muitos. Muitos. E parabéns pras slimes que foram salvas. Vocês, por enquanto, ainda permanecem aqui na nossa casa. Bom, gente. Não esquece de seguir nós nos vídeos sociais. A Raquel é o então, Raquel. E o meu é o então, Roberta. Me segue lá no Insta, no Twitter, no Telegram e também no TikTok. Um beijo pra vocês e tchau. Tchau. Tchau.